Olá Claudinha, boa tarde! Boa tarde Claudinha, estamos aqui com uma novidade Saiu o nosso adesivo digital toque zero Se antes o adesivo era fácil de aplicar, Claudinha, agora então nem se fale A gente também lançou novos modelos e é muito mais prático do que o outro Olha só as peças que a gente conseguiu Plano de copa, temos toalhas de rosto de banho E sempre com aquele toquinho by Luiz Moreira Olha só a fidelidade dos desenhos É muito fiel na cor, né Luiz? Isso, porque ele é um adesivo digital Ele tem uma cola diferenciada e ele é sobre um acetato, vamos ver assim Você vai ver como que é facinho aplicar Agora não tem mais erro, gente Claudinha, olha só que legal que essa nova coleção digital do Luiz Moreira São desenhos do Luiz, foi pintado pelo Luiz com exclusividade para vitrine, tá? Então ele vem nessa película Precisa recortar? Não precisa recortar, mas pega uma tesourinha aí, tá? Todo o desenho do Luiz Moreira vem com essa etiquetinha aqui, ó Ateliê Luiz Moreira Você vai, primeira coisa, tira o ateliê Luiz Moreira Por mais que você goste do nome Luiz Moreira Mas quando você colocar aqui, ele vai ficar numa posição muito legal, tá bom? Então aqui, ó É maçãs Olha, Luiz Moreira Luiz Moreira se superou Maçãs que ele pintou e se transformou nesse adesivo digital, tá? Preciso recortar, preciso tirar película, preciso fazer o queira? Nada Só colocar sobre o tecido desejado Aqui, ó É um joguinho americano, tá? A posição pode ser assim, né Luiz? Deitado? Hum, e se eu colocar ele aqui de canto pra fazer assim? Porque olha, tem o prato aqui Copo aqui, talheres aqui Então nesse canto, ele vai dar Você vai comer e vai ficar olhando Claudinha Vai ficar mais agregado, o trabalho melhor Coloque ele sobre o tecido desejado, tá? Pode ser um tecido escuro, tá? Coloca em cima aqui Ferro na temperatura ao algodão E você vai vir direto, Claudinha Direto em cima dessa película, tá? Você vai fazer isso Quanto tempo? Também de 20 a 30 segundos Temos que aquecer bem essa película Tá vendo? É um plástico Primeira pergunta do pessoal Vai derreter? Não, é um acetato É um plástico especial Pra suportar a temperatura do ferro Olha lá Só passando de lá pra cá Não se assuste Ele vai ficar bem quente mesmo Pessoal, precisamos de uma alta temperatura Sobre o produto Não se assuste Deixa ele ali do ladinho, Claudinha Pra ele esfriar, tá? Ele tem que estar bem friozinho, tá? Enquanto isso Vou pegar aqui o outro joguinho americano E nós vamos brincar com ele, né Luiz? Isso Vamos agregar mais valores Vou pegar o meu stencil E vou brincar aqui, ó Com cores, tá? Vou pegar o verde Escolhi uma folha E vou entrar aqui, ó Como se eu estivesse entrando Acho que eu falei uma vez sobre isso, ó Vou brincar aqui, ó Pensa aquela licença poética sua Vou entrar com as folhinhas aqui, ó Aliatoriamente, tá? Excesso de tinta, tira um pouquinho Como se fosse um pano estampado Então você vai usando ele Tipo uma estamparia Nada bem coordenado Sempre de fora pra dentro Pouca cor Assim, bem espontâneo Enquanto isso O nosso adesivo está esfriando ali, tá? Por que ele tem que esfriar, Luiz? Pra poder a cola aderir ao tecido Então esse é um processo diferente No antigo a gente tinha que fazer frente e verso Aqui não Você vai ver que após ele estar frio Ele já vai estar aderido ao tecido Então essa cola derreta com muito mais facilidade E é um processo mais rápido Então vou brincando aqui, ó Soltando a imaginação com as folhas, tá, gente? Você vai fazer uma moldura em volta, isso? Uma moldura em volta Não sei se vai dar tempo pra gente fazer ela inteira Mas essa é a minha ideia De você colocar em volta de todo o jogo americano, tá? Como se fosse um barrado estampado Isso, pode ser folha, pode ser palavras Pode ser outra coisa que você tenha, né? Florzinhas miúdas também E fica muito bonito Então você só vai brincar aqui, ó Com a estamparia, tá? Pouca tinta E vamos brincar Vamos deixar ele aqui do lado Vamos ver aqui Estriou 100% Você vai vir puxando, ó De leve, tá? Rolando ele É, de leve Porque ele tem que estar bem geladinho Calma, passa o dedo, Luiz Moreira Tá liso, né? Tá lisinho, lisinho Olha, e aqui o toque tá muito sutil Então eu vou colocar de volta o meu papel E vou passar de novo Pra que que eu tenho que passar de novo, Irã Silva? Pra ele interagir mais ainda com o tecido Porque agora ele vai dar uma textura Ele vai dar a textura do tecido, ó Consigo ver a trama do tecido agora, tá? Olha só que bonito que fica Preciso fazer mais alguma coisa? Não precisa Só isso mesmo já é o suficiente Você vai usar bem rápido, né, gente? Ó, vou deixar aqui pra você ver Vou pegar aqui, ó O meu... O copo de leite Sempre irã... Em casa, tire a etiqueta Luiz Moreira Vou colocar aqui, ó Do outro lado Deixa eu virar aqui Que fica mais fácil pra mim Do outro lado Ferro Temperatura algodão Sempre sobre uma superfície bem firme, bem rígida Simples, não é? Simples, fácil Não precisa nem recortar Nossa Não precisa fazer nada Porque aquela versão, ó, não tem nada No meu jogo americano, né? Não fiz nenhuma pintura Somente... Colocar aqui uma renda em volta Um crochêzinho Um viés Vai ficar um show Vai ficar lindo Claudinha, sempre lembrando ao público que tá assistindo a gente Deixe esfriar Ele tem que tá frio pra você puxar a película, tá? Olha só, Luiz Passa o dedo de novo Porque aquela hora tava liso, não tava? Exato Agora ele tem a textura do tecido Textura do tecido Toque zero Não precisa passar no avesso Não precisa... Dá pra lavar? Normalmente Pode pôr na máquina Pode Dá pra lavar E o interessante Aqui a gente usou em algodão Sim Mas ele serve pra tecido sintético Camisetas Cotton e elanca São tecidos que fica Ele suporta também essa elasticidade Ele vai aderir ao tecido E vai ter essa elasticidade Então se você tem uma calça de copo E quer colocar numa bermuda de copo Ele vai aderir super bem Então ele é muito mais... Tem muito mais atrativo para o tecido Do que o interior Então é uma nova tecnologia Então eu vou terminar a pintura Pra vocês verem como que vai ficar muito interessante Essas folhinhas em volta do desenho, tá? Vou continuar É despretensiosamente, né Luiz? Que fala isso Sim Então não tem regra, não tem jeito Aleatoriamente Aleatoriamente Usando aquela licença poética Que você diz, né? Não tem posição Não tem nada que você fale Eu não sei fazer Então você continua fazendo aleatoriamente Você vai jogando essas folhas E vai dar um acabamento lindo No seu jogo americano, tá? Você vê que a gente pode fazer isso De uma maneira tão prática Que é impressionante, né? Até a pessoa que não tem muita prática na pintura Consegue fazer isso, né Luiz? Aqui pra dar um acabamento legal Eu viria colocando, quem tem máquina Um viés num verde bem escuro Pra realçar, pra dar uma moldura Um contorno assim, todo especial a peça Vai dar aquele charme Isso mesmo Você vai aqui, ó Entre as folhinhas, se você quiser Você vai colocando também menor, tá? Você vê que não precisa ter Grandes habilidades de pintor Não precisa Não precisa Você consegue fazer coisas lindas Em tempo real E olha só, Claudinha Que lindo que ficou a nossa peça E essa foi a nossa dica de hoje Espero que você tenha gostado E nosso público tenha gostado Obrigado 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 Obrigado